Então, onde é que nós estávamos, bonitão? Felicidade é passear numa gumbola Uma chicarba pizza com muita moçarela Felicidade é isso aí Nossa próxima parada é uma pirâmide Como as grandes pirâmides do Egito Nós vamos dar a volta ao meio do Mickey Vamos lá e vamos descobrir lugares especiais Vamos lá Puxa, a pirâmide é o máximo E olhe esses hieróglifos antigos Contemplem o poderoso faraó Bafo Quer dizer que eu sou o rei do Egito Marhaba, amigos Quer dizer bem-vindos em árabe Ora, olá, faraó Bafo No Egito vão achar o rio Nilo Cuidado com os crocodilos E eu danço como um faraó Douradas dunas podem ver Num camelo as terras conhecer Então, dançam como um faraó A pirâmide é pra se admirar Bem-vindos a esse maravilhoso lugar Acho que precisam de um carimbo da sua viagem Ah, faraó Bafo Precisamos mesmo Bom, será um prazer dar o carimbo para vocês Mas primeiro, vocês precisam responder O enigma do faraó Bafo E não é moleza, não O que tem patas e garras, bigodes E gosta de brincar Não é o seu vovô Mas adora cochilar Vocês lembram de algum animal Que tenha patas e garras? Bigodes, goste de brincar E adore cochilar Ah, é verdade, um gatinho Vocês desvendaram o meu enigma Vocês são inteligentes Um carimbo de passaporte saindo Tá na mão Legal Nosso terceiro carimbo É a foto da pirâmide Ainda temos mais um lugar pra visitar Vamos lá Tchau, faraó Bafo Obrigada Pelas antigas areias do deserto Eu desejo a vocês uma boa viagem Passa a lama Que quer dizer adeus Nossa última parada vai ser A grande muralha Ah, parece com aquela na China Que emocionante É uma muralha grande mesmo Quantos metros será que ela tem? Ah, que bonitinho O dragãozinho dançarino Ni-hal É olá em mandarim Ni-hal, amiguinhos Somos os protetores da grande muralha Uau Puxa, vocês fazem um ótimo dragão Xe-xe Quer dizer obrigado em mandarim Como podemos ajudá-los? Nós estamos dando a volta ao mundo da casa do Mickey E precisamos de mais um carimbo no nosso passaporte Será um prazer te dar o carimbo É, se você achar o jeito de passar pro outro